Esse daqui eu quero fazer, na real escrevi, imaginando o cuzão, como se fosse pique o décimo ano, que foi esse último ano da minha vida, onde veio o golpe de um lado, veio o golpe do outro, vários bagulho querendo derrubar, vários bagulho querendo atrasar programas de TV, instituições, várias paradas, porém, foi um bagulho que eu fiz assim, mirando o que eu tava vivendo no décimo ano, que já era o meu décimo ano, mas que encaixe pro primeiro ano de um MC que tá chegando, tá ligado, que encaixe pra qualquer pessoa assim, uma música meio encorajadora, mais encorajadora mesmo, essa é a brisa desse som, tá ligado? Eu tenho uma reza mesmo, tá ligado, pra dar coragem mesmo, tá ligado? Brisa no encoragem. Se o perigo aflige, eu não vou parar, se inimigo afronta, eu não vou correr, cansei de perder, hoje eu vou ganhar, se a morte assombra, eu não vou temer, se o perigo aflige, eu não vou parar, se inimigo afronta, eu não vou correr, cansei de perder, hoje eu vou ganhar. Olha quem voltou com sangue no olho, fogo nos faladores, cabem nos piolhos, então vá pela sua mente, não pela dos outros, só não preocupe com o seu e foda-se o dos outros. Judas traidor, deixou seus filhotes, adeptos da mancada e do escariote, tentou me pegar, parado, eu tava de pinote, que não é pra com Jesus Cristo, nada a ver com a sorte, se a morte assombra, eu não vou correr, se o perigo aflige, eu não vou parar, se inimigo afronta, eu não vou correr, cansei de perder, hoje eu vou ganhar. Se prepare guerreiro ou guerreira, que tempo difícil vem na previsão, e o difícil é de compartilhar com quem não aprendeu, com a vida a divisão, com a fé de escudo, a caneta de espada, entre linhas de disposição, com a mente focada em segredo, arrastando tudo que nem um furacão, nota que não tem mais ignição, nota que as notas tá bem na estante, nota que as notas não são as ideias, já que eu não era um bom estudante, nota-se que eu não tô de chapéu, nitro nas rimas no tom da vitória, nata qualhou quando eu fiz meu papel, mostrei quem era os vilão da história, e se a morte assombra, aí vai que vai, essa é a última. teve o lance do Kevin também. Várias fitas, várias fitas. Eu vi que você até fez uns stories, você falou, mano, já veio falar comigo, já mandei logo tomar no cu, porque eu já sei as intenções. É, mano, não tenho o que ficar dando resposta pra ele, tipo, o que me incomodou mesmo, na real, porque o bagulho não foi passado da forma certa. Ele, tipo, o bate, passou que ele me chamou e eu já xinguei ele, tá ligado? Mas não foi dessa maneira. Primeiro ele me chamou no Instagram, tá ligado? Já fazendo umas perguntas que eu falei, não, não é assim, pai, tá ligado? Vamos que vamos, e ele já me chamou de uma forma, tipo, agressiva. Pejorativa? Tá ligado? Já me chamou de um jeito, tipo, tá ligado? Já me chamou de um jeito que eu não me senti confortável. Entendeu? Então responde da mesma maneira, mas sendo respeitoso até onde ele foi respeitoso. Quando ele começou a fazer umas perguntas, tipo, que eu vi que ele tava, não, mas cê é suspeito, cê é envolvido, cê é isso, cê é aquilo. Eu falei, ah, não. Se liga, rapaz. Cês acham estranho? Porque cês não conquistam, cês ganham, por isso que cês acham estranho. Mas dá pra conquistar, parça, no Brasil dá pra sair de baixo e conquistar, mano. Cês acham estranho porque cês não conquistam, cês ganham. Mas da hora mesmo. Quando cê chegou já tava aí. Entendeu? Quando cê chegou foi dado. Aí por isso que cês acham estranho a conquista, cês veem os outros conquistantes e falam, nossa, existe conquista. Deve tá roubando, ele tá traficando, ele tá fazendo alguma coisa errada. Não dá pra conquistar, pum, é, conquista é, tá ligado? Mas tá ligado, respeito também, vai que vai, faz seu trabalho aí também. Foi o que eu falei pra ele, faz seu trabalho aí, mano. Faz o que cê acha que cê veio pra fazer, suas contas cê acerta com Deus, poucas. Aí de uma forma que foi passada, foi que ele já passou na televisão, que eu pá, que pum, que não sei o que, que não sei o que lá. É que cê foi mal educado, já chegou xingando. Eu fui mal educado mesmo, mas ele me chamou, de fato, entendeu? Não fui chamar ele no Instagram dele, ele me chamou. Ele já veio com as ideias erradas, já. Tá verdade? Então, pai, eu fui do mesmo tom que ele foi comigo. Mas eu concordei com o que cê falou. Poucas. Cê falou, com quem é legal comigo, eu sou legal. Água e óleo, pai. Poucas. Água e óleo. Mas ele veio tirar um bagulho de mim e já mantei tomando com isso, mano. Cê já sabia que por que que é isso. Mas o bagulho aqui, ele tem que fazer mais o trampo dele mesmo, eu tenho que fazer mais o meu trampo mesmo. E os bagulho, quando sair uma notícia da próxima vez, tomara que ele retrate com mais respeito quando fosse tratar da minha pessoa. Se ele for falar com mais desrespeito, vai ser da mesma moeda, tá ligado? Não sei se é uma qualidade ou se é um defeito, mas é a forma que eu aprendi, então... E como que cê levou essa parada? Porque foi pra mim... Pô, deve ser mais chato, né, mano? Cê ficar se enfiando umas paradas dessas. Sério, rádio? Levei tranquilo. Depois, poderia saber... Fiquei sabendo que, tipo, se... Pá, poderia nem ter ido, tá ligado? Poderia ter mandado um advogado lá só pra mim responder lá de primeira instância. Nem precisava ter ido na viatura e pá. Nem precisava ter aquela filmagem minha, pum, tá ligado? Mas é coisa da vida. Fui lá, porque na hora que os caras falaram... Isso, isso, isso. Falei, ah, tá. Não tenho nada a ver com isso não, filho. Vamos lá agora. Eu já vou me explicar agora. Eu não sabia da maldade. Não sabia que já tinha um monte de repórter na porta da minha casa. Não sabia do volume todo que tava, tá ligado, pai? Na hora que os caras bateu, eu falei, vamos lá agora. Oxi, e ainda quando as polícias entrou, não tem nada a reclamar. Mas eu ainda falei pro polícia. Eu falei, porque o polícia, ele entra e pensa que é bandido, né? Ele vai, ladrão, vai ladrão. Eu falei, ladrão. Que ladrão que paga IPTU, filho. Eu tava com IPTU na minha cama, assim, tá ligado, que é um monte de código de barra. Tava pagando com o Bradesco. Falei, que ladrão que paga IPTU, filho. Na maior paz. Ah, os caras chegam e entraram na sua casa, pai. Eu tava pagando IPTU ontem. Caralho, os caras entraram na sua casa. Aí eu falei, IPTU tá aí pagando um monte. Aí os caras já foram começando a entender que não é desse jeito. Tá ligado? Não tem que destratar nós. Nós não tem medo, né? Nós não tem respeito. Não tem que destratar, mas já tá dentro da minha casa. Da hora, vai. Faz seu trabalho, mas não me destrata. Senão o bagulho pode ficar pior, porque, né? Eu não vou reagir de uma maneira ruim também. Mas também não posso reclamar, não. O bagulho foi suave. O cara foi lá, fez a cara deles. Eu poderia não ter ido. Essa aqui é essa lição que ficou. Da próxima vez que acontecer uma coisa assim, né? Você pergunta o grado de gravidade. Que nunca vai ser um bagulho ruim, né, parceiro? Porque eu não vou me colocar em nenhuma situação assim, tá ligado? Mas vai o advogado lá, responde pra mim. Mas eu imagino que eles fazem isso. Depois eu vou. Um monte de gente perdida, que não sabe o que tá vendo. Vê lá. Vê lá você passando na TV. Depois o advogado vai lá e fala. Depois eu vou. Eu gostei que ele fez os stories, tipo assim. Mas eada? Então resolveu tudo. Ele é na piscina. Ah, resolveu tudo. Obrigada. É fora. Mas eu imagino um povo que tá perdido ver a TV e falar lá. É, olha lá. Falei, cara, desesperado. Por isso que eu tentei passar tranquilidade. Porque as pessoas falam. Não, é, já era. Já bateu o martelo. Oxi. As pessoas. Esse maluco não sabe nem o que ele causou no cotidiano, assim, nas pessoas que me via no dia a dia, assim. As pessoas ficavam melhando um pique. E a sua mãe não ficou, tipo assim, com receio? Porque a mãe sempre fica preocupada. Minha mãe tá com a marcha. Minha mãe jogou foi água nos repórteres. Não tem nem o que fazer. Minha mãe é zica. Só mãe é zica. Caralho, que mulher é zica. Minha mãe ficou comendo. Minha mãe falou assim, via de novo. Já vai tomar água quente, né? Caralho. Minha mãe, ela é uma mulher que ela é inteligente. Ela tem uns bagulhos dela. Ela tem mó cultura, tá ligado? Ela mesmo passou a mó educação. Só que ela me ensinou isso. Tem que ser da hora com quem é da hora. Com quem é ruim tem que ser ruim, irmão. Quem tá querendo maldade na nossa vida, destruir nosso bagulho, ninguém vai trabalhar com nós, não, fi. Ninguém. Agora, saiu o decreto aí que não tem nenhum MC tinha nada a ver. Você viu, mano, ele foi absorvido. Absorvido ou arquivado? Arquivado. O nosso bagulho também foi, já saiu o nosso bagulho. Que doideira isso. Não posta. Não posta. Não posta. Muita gente não deve imaginar que essas casas foram todas arquivadas. Os caras só vão falar do funk, velho. Não tem nada, mano. Os caras só vão falar do funk. Nós não queremos nada deles. Não precisa. Não precisa, mano. Que Deus abençoe. É isso. Honestamente, o trabalho que ele faz aí, que eles fazem, todos eles fazem, aí vai que vai. Só nos bagulhos, vocês prestam com Deus, tio. Ah, mas eu acho que depois... As contas, vocês prestam com Deus, pelos bagulhos que vocês fazem, aí vocês sabem o que vocês fazem. É isso. Depois dessa situação, eu acho que eles entenderam, tá ligado? Não sei, viu, Mítico? Porque dá raiva, mano. Não tem mais essa. A MC é bandida. Ah, esse é o quê? Tá louco, caralho. O Dom Juan, ele foi o artista mais ouvido do Brasil. No Spotify. Nove milhões de ouvintes, mano. Meu Jesus amado. Ninguém falou nada. Esse pá, eu acho que o Fantástico fez algum bagulho. Mas, tipo, não é mais uma proporção. Aí acontece algum bagulho, os caras já ficam lá. Acusado, envolvido. Aconteceu, infelizmente, o que aconteceu com o Kevin. Ah, tava usando droga, tava com... Só isso que sai. Vai tomar no cu, tá ligado? Eu fico muito irritado, tá ligado? Muito, muito irritado. Mas vamos que vamos. É coisas que a gente vai mudar. É isso. Um dia vai ter uns dos nossos lá também, tá ligado? Esses dias eu fui na band, o moleque falou, aí, sou da Brasiland, pá, tô aqui de repórter, pá, da hora. Ah, que da hora. Caralho, aí sim, porra. Falei, parceiro. Manda a marcha, cê é um dos nossos aí. Representa que um dia cê vai tá bigode e cê vai fazer só matérias boas. É isso.